Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 19 de junho de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Uberlândia está entre as 10 cidades mais seguras do Brasil, dentre aquelas com mais de 100 mil habitantes. E ainda, para atletas da Prefeitura e parceiros, disputam para a Powerlifting World Cup a partir de amanhã. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Chino de notícias Uberlândia Destaque nacional As políticas públicas da Prefeitura de Uberlândia que visam a melhora constante da qualidade de vida e da segurança da população colocaram a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais novamente entre as mais seguras do país. Segundo o anuário 2024 das cidades mais seguras do Brasil, o município foi considerado entre os 10 com as menores taxas de homicídios em 2022, dentre aqueles com população com mais de 100 mil habitantes. Com esta performance, Uberlândia figura como o município mais seguro de Minas Gerais. O estudo produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e divulgado ontem, tem como referência dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e do Ministério da Saúde. A posição de destaque de Uberlândia no levantamento é fruto dos investimentos da gestão municipal em segurança pública e da diretriz governamental que prioriza a parceria do município por meio da Secretaria Municipal de Segurança Integrada e demais secretarias com os órgãos de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil, Federal, Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros. O ranking, que se baseia no Censo 2022 e em levantamentos do Ministério da Saúde, considerou a incidência de óbitos violentos a cada grupo de 100 mil habitantes. Na classificação, Uberlândia, com incidência de 4,9 assassinatos a cada 100 mil habitantes, ficou à frente de municípios como São José dos Campos, com 7,9 a cada 100 mil, Ribeirão Preto com 10,9 e Joinville com 19,7, além de capitais como Florianópolis com 8,9, Cuiabá com 15,2 e Curitiba com 21 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Para atletas da Prefeitura e parceiros disputam a para Powerlifting World Cup a partir desta quinta-feira. Para atletas da equipe da Prefeitura, formada por meio da parceria entre Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazer, a FUTEL, Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, CDDU e Praia Clube disputam a partir desta quinta, dia 20, a Para Powerlifting World Cup 2024, competição que será realizada em Tbilisi, na Geórgia, até o dia 26 de junho. A FUTEL, CDDU Praia Clube, é representada pelos halterofilistas Caroline Fernandes, Lara Lima, Matheus Silva, Tayane Medeiros e pelo treinador e profissional de educação física da FUTEL, Everton Santos. A disputa será a última antes dos Jogos Paralímpicos de Paris, que acontecerão entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro. Na primeira competição internacional do ano, no início de março, disputada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, os atletas de Uberlândia conquistaram quatro medalhas, sendo duas de ouro com Tayana Medeiros, uma de prata e outra de bronze com Lara Lima. Os para-atletas treinam no SESI Gravatas, espaço que integra o sistema FIEM, que está sob responsabilidade da FUTEL, com acompanhamento de profissionais de educação física da autarquia. Agora vamos a um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Uberlândia, conhecida pela sua força econômica e beleza urbana, está prestes a revelar mais um lado de sua grandeza. Prepare-se o equipamento que vem aí o primeiro torneio de pesca esportiva de Uberlândia. Nossa região, riquíssima com várias represas, como a do Miranda, Capim Branco 1 e 2, se torna o cenário perfeito dos amantes da pesca. Essas represas são um convite à pesca. Mais que competição, nosso torneio é uma confraternização e valorização à nossa natureza. Primeira etapa, dia 29 de junho, aqui na Represa de Miranda. Quer saber mais ou fazer sua inscrição? Vá no Centro Municipal de Cultura, ou na FUTEL, ou na Loja Física da Maré Mansa Náutica. E se preferir, mande um zap, anota aí, 3236 8011. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Parceiros, realiza a edição 2024 do Auto Stop, com palestras e inspeção gratuita de veículos. O evento será realizado na Travessia da Avenida João Pessoa com a Rua México, na Praça Sérgio Pacheco, nesta sexta-feira, dia 21, de 8 da manhã às 5 da tarde. No sábado, dia 22, será de 8 da manhã ao meio-dia. No local, os motoristas podem ter os itens básicos de segurança dos seus veículos checados, como setas, iluminação de freios, faroletes, faróis, buzina, limpador de para-brisa, frenagem, inspeção dos fluidos, inspeção visual das correias auxiliares do motor, pneus, macaco, triângulo, entre outros. Nesta edição, além da inspeção gratuita de veículos, serão realizadas palestras direcionadas aos alunos do Centro de Referência Profissionalizante Planalto e colaboradores das empresas filiadas ao Sim de Metal, com os temas, dicas e procedimentos adequados de desmontagem e montagem de motores de moto, evolução e manutenção de sistema de freio e técnica motivacional. As palestras ocorrem no Sebrae, que está localizado na Rua Isaú Rangel de Mendonça, nº 20, do bairro Santa Mônica. O Procon Móvel fica até sexta-feira, dia 21, no bairro Presidente Roosevelt. A van da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor de Uberlândia estará na Praça Clarinda de Freitas, mais conhecida como Praça Paris, de meio-dia às 5 da tarde. Os atendimentos são realizados por ordem de chegada. Pelo Procon Móvel, é possível tirar dúvidas referentes a relações de consumo, abrir reclamações e ainda registrar denúncias sobre o não cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Chino de Notícias A edição de hoje fica por aqui. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Fernando Cássio. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.